Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pati, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Rumble 6-Ed Deixa os caras fortificar aqui, vamos fortificar essa parede aqui e vamos meter isso aqui Sejam muito bem-vindos Olha a minha cara de avi-se, essa é a cara de quem passou o final de semana em evento Ô moço, eu ia fortificar aí, mas tudo bem Tô muito louco, cachorro, muito louco Pega o botão inverter, não sei porquê, mas tudo bem Então mano, passei o final de semana em evento, né, estamos aí De volta finalmente a jogatina Já comecei logo como? Navio né brother Mapa maravilhoso E o Ubisoft nos presenteou aí, até hoje não arrancou essa porcaria aí Mas vambora, tem quem gosta Não, não, para, para, para Para Que música é essa mano? Não, 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 não Eu vou, eu vou, eu vou Eu me desider Eu estou a facoltadas Eu estava a mudar Tá aqui em cima de mim, se liga, ó. Ó, 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 ó. Não me deu, 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 não me deu. Tá de brincadeira comigo, né, cuzão? O único do cara é como atira, clica. Fala aí, Patife. Fala tu, meu parceiro. Pô, já chega a me meter nesse triple linda, hein. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Olha, maluco, mudou bem. É o quê? Tô estourando o céu, tô falando. Ó o cara. Ah, meu Deus do céu. Moço, calma. Pra atirar é só clicar. Ó, como eu sou fofo. Ó os caras agora. Os caras vão começar a emocionar. Não emociona! Os caras não gostam de mim? Ah, é foda. Aí fala, pô, se eu acupar aqui, vou ferrar o time dele, né? Olha o Barryzinho. O Barry tá aqui comigo. Ai, ai, meus filhos. Mas foi gostoso o evento, viu, mano. Sempre tem eventos que eu gosto pra caralho, né? É que o evento foi de LOL, né, mano? Então a gente vai pra apoiar, né? Eu fui pra apoiar. Mas eu me diverti a horrores. Para de me perseguir vocês. Vou deixar meu drone aqui quietinho. Algum lugar por aqui, ó. Ah, me viram. Então o evento foi muito maneiro, velho. Sempre que tiver um evento, fica de olho, brother. Foi lá no Shopping Eldorado, já foi, né? Já acabou, não vai ter mais. E, pô, foi mega tranquilo, mano. Foi uma galera, deu bastante gente. Mas, pô, fiquei trocando ideia com os moleques. E tem um moleque que me pediu um guia de eco, tá? E eu não esqueci. E eu queria saber, vocês gostavam dos guias de classe, mano? Eu parei com os guias de classe porque tinha muita gente me dando rage, velho. Tinha muita gente enchendo o saco, tá ligado? Tipo, eu queria fazer um negocinho legal e diferente. Pelo menos tinha muito cara me pentelhando. Aí eu preferi parar, tá ligado? Naquela época e tal. Eu tava mal disposto, tava mal divertido. Mas tinha muito cara dando rage, os caralhos. Mano, vou ficar aqui fazendo um bagulho. Pra levar a rage, né? Vai colocar o choque direitinho ali. Boa, garoto. Guarda no corredor. Vem furisation, hein, Gu felizmente. Ganho Defenderam, né, mano? E aí? Vai entrar mais na minha mira aí pessoal Ai ó, até piscou, até assustei, até emocionei Ah, eu fui avistado, nem Eu fui avistado, socorro Ah, eu fui avistado, socorro Tá, acho que vai ficar já esquecendo de mim, vambora Filha da puta, minha amiga ali me salvou, velho Ah, filha da mãe Tô sangrando, eu tô sangrando, alguém me salva Socorro Ah, foi mal Foi bom, foi bom, nego Fica triste não Sambam Pô, mas a bala pegou na bunda, tu queria que eu ficasse com onde pra cima? Vamos pensar agora, o que eu vou jogar, velho Hum, vamos de bandit Vai, essa partida foi bem básica Como é a prima, mano, essa é a maldade, essa é a primeira Eu tô fazendo assim, né, todo dia que eu vou gravar o Rainbow, né Aliás, todo dia eu jogo o Rainbow Não, é uma parada que eu não deixo de jogar Esse final de semana eu não joguei por causa do evento Aliás, ontem, qual que foi a pegada, né? Eu cheguei no evento, cheguei até que cedo E tinha Game of Thrones, né Aliás, hoje a G19 tem live, viu? Você que tá assistindo esse vídeo até aqui, eu sei que você gosta de mim, então Vai ter live às 19 No twitch.tv barro patife, não perde Eita E aí, qual que é a pegada, né? Ontem eu fui, teve evento no sábado Teve evento no domingo, ontem teve Game of Thrones Aí acabou o Game of Thrones, mas eu tava muito cansado do evento e tal Eu falei, não, vou descansar, né? Vou dar aquela dormidão pesadíssima E aí, eu dormi pesadíssima hoje Falei, não, amanhã eu acordei às 9 e gravo vídeo, né? Ah, o abraço que eu acordei às 9, né? Acordei meio-dia Mas eu me dei o direito De marmita lá, pessoal Tem que dispensar comida, né? Puta, que emocionada Nunca pode recarregar a arma na fase dos drones, né, velho? Opa! Tomei o famoso Ghibli Aí, moleque, até parece, né? Que eu ia acordar as... Armatilha preparada Um dia a distância E aí, vem lá! Enfim, pode só fazer o vídeo, precisar de dormir. Atrás ai Hulk, cuidado, tá marcando ai. Marquei a X. São todos vindo por ai. Repondo carregadores. Tem mais um ali. Para de me enxurdecer velho, que era chato. Nossa que batatada monstro. Nossa que batatada caraca, eu matei dois caras. Bom, 8 barra 0. É a minha melhor partida de volta. Estamos bem meus queridos, se você gostou desse vídeo deixa o seu like. Vai ter muito mais Rainbow. Um beijo e fica com tchau do nosso amigo bonitão. Um beijo e cara bonita né. É nóis. Patife, sou o teste. Tchau, tchau.